Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje no BPV News vou trazer uma informação aí que também é questão de segurança, tá? É um malware, um tipo de vírus muito perigoso e ele tá sendo implementado aí num procedimento que algumas pessoas fazem referente a criptomoeda. Eu vou explicar tudo pra você entender, tá? A gente vai ver a matéria aí juntos e eu vou explicando pra você pra você entender. Até mesmo que você que, ah, mas eu não faço nada aí, tá relacionado à placa de vídeo também, tá pessoal? Então, mesmo que você, ah, mas eu não faço isso num negócio de criptomoeda, nem nada disso, enfim. Mas é importante que você saiba do que tá acontecendo e que você também possa passar pra frente, pra outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo aqui o máximo que você puder, tá certo? Olha, ontem eu fiz um vídeo aí, o Papo Profissional, um assunto muito bacana, muito importante. Que é o erro que muita gente comete. Então, vale a pena você assistir, o link vai estar na descrição. E eu vou deixar também no card final e na tela final também vai estar aí o vídeo pra você assistir. Depois desse aqui, já emenda, já faz aquela maratona BPV. Bom, mas vamos lá então, pessoal. Você sabe que a gente aqui dá uma ênfase, questão de segurança, né? Questão de privacidade também, porque a segurança também envolve privacidade. E a segurança, porque o que acontece? O cybercrime está aumentando cada vez mais. E as pessoas ainda continuam com aquela mentalidade, sabe? Que, ah, não. Inclusive tem pessoas que têm essa mentalidade. Eu não preciso ter antivírus. Eu não preciso ter, porque eu sei onde que eu ando. Eu sei o que eu clico. O antivírus sou eu, que é uma mentalidade que é 50% errada. Por que 50% errada, Leonardo? Porque sim, você é a metade da proteção? É. Porque muitas coisas você só infecta no teu computador se você entrar e permitir. Então, quando você tem o conhecimento, óbvio que você não vai sair clicando em qualquer coisa. Vai baixar qualquer coisa, vai executar qualquer coisa no teu computador. Mas por que 50%? Porque existem vírus, existem coisas, tá? Que não depende de você. Não depende do ser humano. Não depende. Muitas vezes por você clicar numa imagem comum na internet, o teu computador pode ser infectado. Muitas pessoas nem sabem disso. E sem contar outras coisas, como vulnerabilidade no sistema, que pode ser invadido remotamente, às vezes sem conhecimento e sem permissão da pessoa. Então, por isso que a gente sempre fala aqui que o antivírus é a primeira barreira de proteção. Então, pra você que quer uma proteção muito boa, tem um antivírus. Pode ser gratuito? Pode ser gratuito. Pode ser o do próprio Windows? Pode ser o do próprio Windows. Muita gente não sabe disso, mas o Windows Defend, que agora é Microsoft Defend, é um dos melhores antivírus aí que tem. Então, não é desculpa, sabe pessoal? Que às vezes a gente fala de antivírus aqui, o pessoal pensa logo, ah, Leonardo vai fazer propaganda da Kaspersky. Não, eu indico a Kaspersky, que é parceiro aqui do canal. E é um antivírus que eu utilizo há anos, mesmo antes de ser parceiro. Entendeu? E como coisas boas acontecem, através da parceria, por exemplo, pelo meu link você já tem 50% de desconto. Você ainda pode usar meu cupom lá na hora da compra, BPV, tudo maiúsculo, que você ganha mais de 10%. Então, eu indico pra poder facilitar, já que a pessoa, vamos supor, você quer comprar, vai comprar? Por que não comprar mais barato, utilizando esse benefício da parceria que nós temos com a empresa? Não é por isso que eu indico. Mas se você quiser ficar usando o Windows Defender, você pode, mas tenha um antivírus funcionando aí no teu computador. Tá bom? Você não vai botar tranqueira, né pessoal? Tranqueira de avastas, coisas assim. Aí já são outros 500. Então, também tem que pesar direitinho. Bote um bom antivírus. É assim, tem muitos que são gratuitos aí, são muito bons. Mas já falei pra caramba aqui e vamos entrar, vamos pra matéria, né? Porque senão o tempo passa, o tempo voa. Deixa eu trocar aqui de tela. Prontinho, pessoal. Programa que afirma liberar mineração em placas NVIDIA é malware. Ou seja, é um vírus. É um vírus que vai, tem como objetivo infectar o teu computador. E por que que é um assunto tão importante? Porque a mineração hoje de criptomoeda é uma coisa muito popular, pessoal. Então, a gente tem que ter muita atenção e entender o que que é isso aqui, né? Como que funciona. Eu vou dar aqui, vou aproximar pra gente, pra você ver aí direitinho, tá? Acho que assim já tá bom. Ó, um programa disponível no GitHub que alega ter a capacidade de restaurar os recursos de mineração da Ethereum. Ethereum é uma criptomoeda muito popular. Nas placas mais recentes da NVIDIA. É, na verdade, malware. Entendeu? Então, esse programa disponível no GitHub, que promete fazer a restauração dos recursos de mineração pra pessoa poder utilizar a placa dela mesmo, a placa que ela comprou pra poder fazer mineração. Então, muitas pessoas procuram isso. Então, esse programa, na verdade, ele é um malware. Ele tá prometendo uma coisa, mas é outra. Agora, conforme revelou aí o Tom Hedwig, na quarta-feira, dia 23, o utilitário em questão supostamente desabilitava o recurso Light Rush Heat, o LHR. Lançada no ano passado, a função limita o poder. Aí você vai entender por que que, né? Agora, porque tudo é questão, pessoal, da procura. E da necessidade, né? Então, a pessoa tem a necessidade. Como foi lançada no ano passado a função que limita o poder de mineração nas placas de vídeo da linha RTX, né? Então, quer dizer, a própria NVIDIA botou uma limitação e a pessoa comprou a placa e quer minerar. Então, ela procura... Aí é o que eu falo pra vocês. Entra a necessidade. Ela procura o quê? Ela procura ver como que burlar aquilo ali pra ela continuar fazendo, né? Pra ela fazer o procedimento que ela quer fazer. Aí diz aqui, ó. Que desagradou muitos mineradores de criptomoedas, né? Óbvio que a pessoa que comprou a placa de vídeo, ela quer minerar e não fica limitado. Ela não vai gostar, com certeza. No caso da Ethereum. Essa capacidade de minerar chega a ser reduzida em até 50%, como explicou o fabricante na época da atualização. Então, quer dizer, quem comprou a placa de vídeo RTX da série 30 pra poder fazer mineração de criptomoedas, no caso dessa moeda Ethereum, né? A placa, ela fica limitada a 50%. Então, pra pessoa que faz, não é interessante. Aí, o que o pessoal faz? Vamos... Pera aí. Pessoal não. O que o criminoso faz? O cybercriminoso? Pera aí. Vamos ver um programa que pega e restaura, promete, vai prometer restaurar a mineração 100% que a pessoa quer isso, e vamos colocar o mal ali, vamos colocar um vírus ali pra poder se beneficiar disso. É isso que aconteceu, tá bom? Mais ou menos assim. Ó, desde então, muitos proprietários têm tentado desativar o limitador das placas, né? Utilizando ferramentas não oficiais como, abre aspas, NVIDIA RTX LHRV2 Unlocker. Fecha aspas. Mas, apesar, pessoal, presta atenção aqui, tá? Ó, apesar de levar o nome da NVIDIA, é um programa não oficial. Abra os olhos. Tome cuidado. Tá? Ó, o software surgiu alegando que pode modificar o firmware original das placas gráficas da marca, restaurando o seu poder de mineração, chamando a atenção dos usuários, obviamente. É aquilo que eu falei, necessidade. Pessoal, ih, bacana. Tem o nome da NVIDIA. Aí a pessoa social, ó, o quê? É da NVIDIA mesmo, então é tranquilo. Vamos usar. Vamos botar a placa pra poder fazer 100% aí de desempenho, pra poder fazer a mineração das criptomoedas. Ó, no entanto, de acordo com a publicação, o programa em questão não cumpre o que promete. E, além disso, eu sempre além disso. É aquilo que eu falo, meus queridos. É aquilo que eu falo. Para, 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 para tudo. Tá com saudade, né? Vamos lá. Mas vamos lá, voltando. É aquilo que eu falo. O cybercriminoso, ele trabalha muito em cima disso. Outro dia teve um membro do canal que me perguntou o que eu achava de craques. E eu falei pra ele, ó, craque, na minha opinião, craque, ativador, essas coisas todas, são programas que muitas vezes prometem fazer uma coisa, que é ativar um programa, ativar um jogo, enfim, de forma ilegal, né? Por aí já não é muito interessante. Só que ele promete fazer isso. Aí a pessoa pega, não, eu vou, eu já quero usar o programa gratuito. Não quero pagar por isso. Eu vou usar esse craque aqui, esse ativador. Beleza. Só que você não sabe o que mais aquele programa, aquele craque, aquele ativador, vai fazer por trás dos panos, por debaixo dos panos. Escondido. Sem que você perceba. Entendeu? Por isso que você pode dar sorte de você usar um ativador, um craque desse aí, e ele fazer só o que ele está prometendo fazer? Pode. Mas, meu querido, você pode se dar muito mal. Então é mais ou menos aqui. Ele promete uma coisa, e além de não fazer o que promete, ainda pode, aqui ó, ainda pode trazer riscos para o dispositivo. Em vez de desativar a limitação, ele infecta o sistema no qual foi instalado, a partir do PowerShell, né? Ponto exe. Do Windows. Levando a máquina a apresentar comportamentos estranhos. Tome muito cuidado com isso aqui. Como eu falei, importante, passe isso aqui para frente. Ó, não instale o utilitário, o programa. Ao testar o NVIDIA RTX LHR V2 Unlocker, o site notou atividades suspeitas do programa, incluindo um aumento anormal no uso da CPU, a verificação das unidades do sistema disponíveis e a exclusão de arquivos dentro da pasta Windows. Vai ferrar o teu computador. Técnicas de ofuscação de códigos e loops invasivos para dificultar a análise dinâmica também foram detectadas. Olha que perigo, tá? Membros da comunidade de mineração, JumperChangeXD, também afirmaram ter identificado a presença de arquivos maliciosos na ferramenta, compartilhando as descobertas em seu canal do YouTube. Dessa forma, recomenda-se não baixar nem instalar o utilitário. Então, você que viu o título aí, não instale esse programa, né? Ou desinstale imediatamente se você tem ele. É esse programa aqui, ó. Que é para essa finalidade, que é o NVIDIA RTX LHR V2 Unlocker. E como eu falei, por mais que tenha, carregue o nome da NVIDIA, que é uma empresa séria, é falso. Não é da empresa, tá? E você, na verdade, você pensa que você está se adiantando. Ah, vou conseguir liberar o desempenho total da placa para poder fazer mineração. Mas, o que você vai ganhar com isso? Ele não vai fazer... Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ele não vai fazer o que promete. E ainda vai ferrar o teu computador. E, de repente, colocar o teu computador aí em risco para uma invasão, para outras coisas. Então, meu querido. Não faça. Não use. Se você pretende usar, não use esse programa. E se você já está usando, desinstale imediatamente. Falou? Beleza? Compartilha essa informação. Estou deixando esse vídeo aí na tela. Muito bom. Se você não assistiu, assista. Grandes informações aí também. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Abraço.